Fala seus graxolas, vocês sempre me veem falando da Traction nos vídeos. Hoje eu vim mostrar mais de perto para você o SmartTrack, sensor de monitoramento de vibração e temperatura da Traction. Porque fala sério, em pleno ano 2023, não dá para ficar benzeno as máquinas para elas não parar no meio do processo, ou então pendurar o crachá sexta-feira do lado da máquina para ela não se sentir solitária. Se você quer saber mais sobre a indústria 4.0 e monitoramento online, segue esse vídeo aí que eu vou falar um pouco para vocês. Vamos iniciar falando da instalação. Basta você fixar ele sobre algum elemento rotativo, pode ser um motor, um mancal, uma bomba, e a partir desse momento ele vai estar sendo monitorado. A única coisa que você tem que se preocupar é com o sentido da instalação, pois como ele é um sensor triaxial, ele fica monitorando vibração nos três eixos. A partir desse momento, ele fica monitorando 24 horas o seu equipamento e mandando todos os dados para a plataforma da Traction. E a bateria desse Tardetract aí? Que? Bateria dura três anos. Mas como que ele comunica lá com a plataforma? A comunicação é feita por 3G ou 4G, por isso que não precisa de fio nenhum. Mas agora que o negócio fica bom, porque a Traction desenvolveu uma inteligência artificial que é capaz de identificar os padrões de funcionamento da máquina e assim que começa a apresentar os primeiros sintomas, ela já emite automaticamente um alerta junto com um relatório, dizendo o local, o problema, a causa e até a possível solução. Tem noção do quanto facilitaria você receber um alerta num problema numa bomba e você já vai lá atender sabendo que é um rolamento e com rolamento na mão? Ah, só não faz cafezinho, ainda. Quer conhecer essa solução? O link está lá na bio.